Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos hoje com um vídeo novo, um vlog turístico aqui no Lago dos Tambaquis. Uma maravilha aqui na região de Sergipe, bem pertinho de Aracaju. Então vamos lá. E aí, vamos lá ver os tambaquis? É isso aí. Para a galera que gosta de natureza, aqui é uma ótima opção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto